Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, a Esporte em Destaque, direto do Estúdio Digital da Boc News TV. Meus amigos do Boc News, um grande abraço de volta aqui para a edição de hoje do Esporte em Destaque, neste formato pandêmico, enquanto enfrentamos a crise maior que a humanidade encara desde a Segunda Guerra Mundial. A gente vai tentando atualizar as informações do esporte. Vou começar falando do Santos, que vive, assim como todos os clubes, um momento de dificuldade, de não saber quando a temporada vai ser retomada, a questão das verbas de televisão que podem ser cortadas. Mas ouvi a diretoria dando indícios de que não pretende renegociar salário dos jogadores, o que eu acho um grande erro, porque isso está acontecendo em tudo quanto é lugar. No mundo inteiro está acontecendo isso. Clubes brasileiros, clubes da Europa, até citei no vídeo do Canal 10 mais recente que a própria Juventus está pensando em vender o Cristiano Ronaldo. Então não dá para imaginar o Santos diferente nesse cenário, principalmente porque é um clube que tem dificuldades financeiras, dificuldades que vão ser maiores depois para todo mundo, não só para o Santos. O Santos vai ter que tirar de algum lugar recursos para poder se manter, porque tem funcionários, inclusive, tem toda uma estrutura que precisa de manutenção. Enfim, vamos aguardar o que pode acontecer. Nesse meio tempo, muita gente falando, muita especulação, Berril pode vir para o Santos, eu sou contra, o Santos já deu muito presente para o Flamengo. Vamos tratar realmente como especulação, como imaginação fértil em período de isolamento social. A história do retrofit que continua sendo comentada, em carta de intenção. Carta de intenção é bonito, mas por enquanto não enche a barriga de ninguém. Vamos aguardar, porque, repito, a realidade vai ser muito diferente depois que a gente enfrentar o que está enfrentando. E sempre a história do Robinho, que ele poderia voltar para o Santos. vendo a situação hoje da Turquia, por exemplo, e a do Brasil, se eu fosse o Robinho, eu não voltava para cá agora, não. Eu ficaria lá onde ele está, em termos de saúde pública. Mais para frente, não sei, mas por enquanto a gente tem que aguardar. E tem também a questão da dívida do clube com o Robinho, enfim. São situações aí que a gente vai precisar aguardar. O que eu tenho certeza é que, acho que alguns contratos vão ter que ser revistos, muitos meninos vão ter que ter chance. O Santos está de mãos dadas agora com o Krasnodar para resolver a questão do Cueva, ver se o time lá do México acaba escorregando na casca da banana e ficando com a dívida a ele, o time mexicano, enfim. São as informações poucas do Santos que a gente tem neste momento. Até voltar, vamos imaginar, até os jogadores entrarem em forma de novo, tudo ser organizado. Eu tenho dito, acho que futebol antes de agosto é muito difícil. Mas vamos aguardar. Nós temos a participação dos nossos comentaristas também no programa de hoje. Vou começar com o Tony Vasconcelos, que vai trazer os detalhes da Fórmula 1, questão aí de regulamento, de contratos também, da incerteza em relação ao futuro. E o Tony, os bastidores da Fórmula 1 estão muito agitados, né? O Tony sempre tem novidades, tem postado muita coisa em rede social. E o Tony vai trazer para a gente estas informações a partir de agora. Daqui a pouco tem o Vitor de Andrade, tem também o Anderson Firmino. Mas neste primeiro bloco vamos ouvir o que tem a dizer o Tony Vasconcelos. Tudo bem, Tony? Um abraço. Olá, meus amigos deste esporte em destaque. Um abraço, Alex. Um abraço a todos. Espero que todos estejam bem. É um momento difícil que vive o mundo inteiro, não só o Brasil. Espero que todos estejam com saúde aí, fazendo aquilo que todos necessitam fazer, né? Mas as coisas ainda vão mudando. Muita gente trabalhando e com necessidade de trabalhar. E muitos aí no sistema de saúde trabalhando. Então eu desejo a todos muita saúde. Eu estou aqui, recebi aqui o livro do Nick Lauda. Olha aí, o Nick Lauda, com todas as corridas do Nick Lauda. Todas. É um livro maravilhoso que é escrito pelo John Saltenstall, que não é jornalista, que não é da imprensa, enfim. Que é um fã que fez uma pesquisa absurda. Ultrapassou todos os jornalistas nesse quesito. Foram anos de trabalho, mas é um belo livro. Então estamos acompanhados aqui de livros nesse momento de quarentena. Na Fórmula 1, o importante é o atraso, o adiamento das novas regras. As novas regras, aí nos bastidores, muitas reuniões virtuais acontecendo. Agora então está todo mundo conversando com todo mundo via internet. E as novas regras mudariam totalmente a Fórmula 1 para 2021. Um novo carro, nova aerodinâmica, novo diâmetro das rodas. Um carro totalmente novo. E já está adiado, essas regras já estão adiadas para 2022. E agora, liderados pelo Christian Horner da Red Bull, algumas equipes estão pedindo o adiamento para 2023. Então seria um adiamento de mais um ano. As equipes já têm o início desse novo carro projetado, construído, enfim. Alguns já mexeram muito, principalmente as equipes mais ricas. E vão deixar de lado esse carro, vão correr com o carro. O que sobrar desse campeonato de 2020 que nós estamos vendo aí. Que é um carro desde 2014 vem sendo desenvolvido até chegar nesse ponto. Não houve nenhuma mudança absurda de regras. E aí, 2022, 2021 e 2022 também com um carro a ser desenvolvido. Desse carro que nós estamos vendo, desse projeto, desse regulamento. Não sei se vai passar para 2023, mas já passou para 2022, por conta da crise e da pandemia. E realmente em 2023, então, algumas equipes pedindo mais um ano ainda para fazer o novo carro. O que importa é que a Fórmula 1, o que sobrar este ano, vai ser com o que a gente já conhece. As equipes já disseram que não tem muito mais que desenvolver desse projeto. E 2021, mesma coisa. E aí, 2022, até agora, novo regulamento. Mas pode mudar. Estão discutindo mais um ano de adiamento para o novo regulamento. Tudo pela crise econômica. Outra pela crise econômica. A Racing Point, ex-Force India, que é aquele carro cor-de-rosa que todo mundo conhece. Que tem o Sérgio Pérez e o Lance Stroll como pilotos. O dono é o Lawrence Stroll, canadense, milionário do setor testio. E que é pai do Lance Stroll. E ele fez um acordo já há algum tempo com a Aston Martin. A Aston Martin é uma empresa de automóveis de luxo. Quem sabe aí o 007, o carro que o 007 usa em todos os filmes desde os anos 60, é o Aston Martin. É um carro inglês de luxo que patrocina a Red Bull. E vai sair da Red Bull para dar o nome a Racing Point. Vai se tornar Aston Martin Fórmula 1. Só que a Aston Martin está com problemas gravíssimos financeiros. Foi rápido. Não é o caso da Ferrari, não é o caso de Mercedes, BMW. Essas empresas vão perder muito dinheiro, mas não vão falir. No caso de algumas empresas com capital mais restrito e também com relação a... Principalmente a questão de carros de luxo, menos produção, etc. A Ferrari segura bem isso, mas a Aston Martin está tendo problemas graves desde já. E o Lawrence Stroll tem 17% da Aston Martin. Confirmou o acordo que realmente a Racing Point vai se chamar Aston Martin. Mas ninguém sabe ainda se isso vai dar certo, porque a empresa está numa situação difícil. Como milhares de empresas pelo mundo, pelo Brasil e o mundo. Então, na Fórmula 1, como eu digo, muitas reuniões virtuais, muita coisa acontecendo nos bastidores. Algumas estão vindo a público, outras ninguém sabe. Mais do que nunca está quase que um segredo geral da Fórmula 1, porque antes se encontravam os cidadãos para darem entrevista e também a situação que se criava nos autódromos. Enfim, aquilo que vinha acontecendo agora, muita coisa pode estar sendo decidida entre 10, 15 pessoas numa teleconferência, dentro de casa, cada um. E me parece que essa questão do regulamento é a fundamental nesse momento. Nesse momento. E é isso. Vamos aguardando mais informações. E a Fórmula 1, como eu digo até agora, julho, grande prêmio da França. É o único que começa aí que não teve cancelamento. Mesmo assim, está difícil de prever. Tá certo? Eu espero que todos fiquem bem. Vamos cuidar aí dos nossos idosos, cuidar de quem precisa. Principalmente do grupo de risco. Enfim, nesse momento da pandemia, eu desejo a todos muita paz, muita saúde. Tá bom? Até o próximo programa. Voltamos aí no Esporte em Destaque. Tchau, Alex. Tchau pra todo mundo aí. Valeu, Tony. Muito obrigado pelas suas informações do mundo da velocidade, do mundo da Fórmula 1 também. Aí um prejuízo enorme pra todas as modalidades. Já falamos aqui da Olimpíada, que ficou pro ano que vem. Mas no caso da Fórmula 1, não tem jeito, né? Talvez espremam aí nos últimos meses do ano algumas provas e a gente vai ter uma versão pocket aí do Mundial de Fórmula 1. Muito bem. Vamos pro intervalo rapidinho. Voltamos em instantes já pra ouvir o Anderson Firmino e também o Vitor de Andrade, o curioso do futebol. Até já. A Endocentro Santos está há mais de duas décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 997 44 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico, doutor Nelson Marfil. Muito bem, estamos de volta com o Esporte em Destaque de hoje, contando com a edição do Felipe Rei, né, que tem trabalhado incessantemente no Boc News junto com a equipe para manter o site atualizado, trazer todas as informações. O Fernando de Maria também gravando seus vídeos, trazendo informações sobre a crise mundial, mais especificamente aqui na Baixada Santista. E a gente tentando aqui manter vivo o Esporte em Destaque com alguma informação, algumas curiosidades para você. Para falar em curiosidade, tem o Vitor de Andrade, o curioso do futebol, que nesses últimos dias postou lá no site algumas matérias muito interessantes, falando do Serginho Chulapa, falando do César Sampaio, que foi o único que jogou aí, um dos poucos, né, que jogou nos quatro clubes grandes aqui. Eu me lembro do César Sampaio, eu era menino, estava no colegial, lembro dele nas primeiras partidas jogando pelo Santos. Foi um dos piores negócios da história, né, o Santos trocou o César Sampaio por 350 mil cruzeiros, se eu não me, não me, não tiver equivocado, além do Serginho Fraudinho Ranieri, né, e o César Sampaio depois foi jogador de Copa do Mundo. Mas jogou no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras e começou a carreira no Santos. Outro que jogou nos quatro foi o Miller, né, o Miller foi muito bem aqui no Santos, tem gente que não lembra, o Miller gastou a bola jogando aqui no Santos, começou no São Paulo, teve passagem boa também pelo Palmeiras, excelente, Corinthians é que ele foi mais ou menos, mas no Santos ele foi muito bem, jogou muito bem no Santos. Mas vou deixar que o Vitor de Andrade, curioso do futebol, fale aí sobre algumas destas curiosidades, destes bastidores históricos do futebol. Tudo bem, Vitor? Um abraço. Bom dia, Alex, bom dia a todos os nossos companheiros que estão acompanhando aí o Esporte em Destaque, bom dia para todos. Bom, a gente vai começar falando aqui da nova data dos Jogos Olímpicos, que ficou para o novo verão, né, vamos dizer assim, para o verão de 2021 do Japão. E aí a novidade é que a FIFA está estudando e provavelmente deve adotar que o futebol masculino olímpico do ano que vem deve ser sub-24. Para quem não sabe, a regra do futebol olímpico é sub-23, mas os três atletas acima. E por que adotar para o ano que vem o sub-24? Para poder aproveitar mesmo a geração. A geração que jogaria esse ano vai poder jogar o ano que vem sem problema nenhum. Os caras que estariam para estourar a idade no próximo ano, eles poderiam jogar de qualquer jeito se ela fosse sub-24. A tendência, de acordo com informações que a gente tem, é que a FIFA vai decidir para tornar a competição sub-24. Atrair o pessoal que estava no último ano de sub-23 esse ano, vai poder jogar tranquilamente o ano que vem. Essa é a primeira informação. A segunda, vou passar duas questões históricas rapidinho. A primeira é essa aqui, né. O César Sampaio, ontem completou 52 anos, no dia 31 de março. E o César Sampaio é um dos únicos seis atletas que jogaram nos quatro grandes paulistas, né. Ele começou a carreira no Santos, né, ele subiu profissional em 86. Em 91 ele é vendido para o Palmeiras, né, numa troca que envolveu o Ramiel e o Serginho Fraudinha, né. Eles vieram para o Santos. Mais um dinheiro, o César Sampaio foi para o Palmeiras. O César Sampaio joga a primeira fase no Palmeiras de 91 a 95. Detalhe, né, o César Sampaio chega no Palmeiras antes da Parmalat, né. Não é a Parmalat que contrata o César Sampaio. É bom deixar bem claro isso. Então ele vai para o Palmeiras, ele fica a primeira fase de 91 a 95, vai jogar no Japão. E em 99 ele volta para o Palmeiras e é o grande líder, um dos grandes líderes, vamos dizer assim, na conquista da Libertadores de 99, né. Quando o Palmeiras perde a Libertadores de 2000 para o Boca, ele é vendido para o La Corunha, né, em 2000. E em 2001 ele volta para o Brasil e vai jogar no Corinthians, né. É uma passagem rápida, ele só joga o Campeonato Brasileiro porque foi uma indicação do Luxemburgo. O Luxemburgo era técnico do Corinthians naquele momento. Ele faz só nove partidas pelo Timão, sofre muito com lesões. E ao final do Campeonato Brasileiro, com a troca da comissão técnica, né. Saiu o Luxemburgo, veio, o Parreira foi contratado para 2002. O César Sampaio sai e volta para o Japão. O César Sampaio tem uma outra lesão no Japão séria, se eu não me engano, é na planta do pé, né. Na questão da sola. E em 2004 volta ao Brasil e trata essa lesão no São Paulo. O São Paulo na época era considerado o melhor centro de recuperação de atletas lá no CT de São Paulo, lá na Barra Funda. E quando ele se recupera, por gratidão, ele acaba indo jogar no São Paulo. Ele joga aquele Campeonato Brasileiro de 2004. Não vai mal, vai bem. Ele até joga um número de partidas razoável para quem está no fim da carreira. Mas no final de 2004, ele acaba encerrando a carreira. E aí, qual é a questão mais engraçada, mais curiosa? O César Sampaio faz parte do time que classifica o São Paulo para Libertadores do ano seguinte, na qual o São Paulo é campeão. Então, o César Sampaio fez parte do grupo, que o grupo começa a ser formado ali em 2004. Só que em 2005, chega mais atletas. Muitos por indicação do Kuka, mas já com o Leão de treinador, o Leão, nesse meio do caminho, sai o Alto Ori e conquista a Libertadores de 2005. Então, o César Sampaio, lá no início do trabalho, em 2004, quando o técnico ainda era o Kuka. Ele faz parte desse trabalho que foi muito interessante. E é uma outra questão também histórica. É que ontem fez 27 anos do último gol de Serginho Chulapa. Foi no São Caetano 1, Ferroviária 1, jogo realizado no Anacleto Campanella. Para quem não sabe, essa foto não é do jogo contra a Ferroviária, é de uma outra partida. O São Caetano chegou a usar umas camisas vermelhas no seu início. O São Caetano, que é fundado ali na virada dos anos 80 para os anos 90, no início dos anos 90, começa a jogar. Tem uma ascensão meteórica logo de cara. Tanto que esse jogo é válido pelo grupo B da primeira divisão de 93. Para quem não sabe, aquele período ali, até exatamente em 1993, que o Paraná Paulista tinha mais de 30 times. E aí era dividido em dois grupos. Tinha um grupo principal e o grupo secundário. Mas era uma primeira divisão. Tanto que se classificava dois times desse segundo grupo para a fase final. E os outros seis eram do primeiro grupo. Vamos dizer assim. Mas era considerado uma primeira divisão. Aliás, esse grupo é o grupo que o São Paulo jogou em 91. E aí vem toda aquela discussão de se o São Paulo foi ou não rebaixado. Naquele momento, não. Mas em... Só que quatro anos depois, né? Na verdade, em 94, tem a reformulação das divisões. E esse grupo, esse segundo grupo, esse grupo B, vira a Série A2. Sacralista vira a Série A2 em 94, e não em 91. Então, por isso que, de 91 a 93, esse segundo grupo é a primeira divisão. Então, só voltando ao assunto do Sérgio Enxulapa. O Enxulapa fez um dos gols... O gol do São Caetano na partida, né? Terminou 1x1. E foi seu último gol na carreira. No São Caetano, o Sérgio Enxulapa jogou duas temporadas e fez 38 gols. Até hoje, ele é um dos maiores artilheiros da história do clube. Ele é o terceiro maior artilheiro. Ele só perde o Ademar, o Ademar famoso da época, ali de 2000, 2000, 2002. Quando o São Caetano ascendeu ao futebol nacional, né? Apareceu. O Ademar era seu principal atacante. E o Ademar é o maior artilheiro da história do São Caetano. E o segundo maior é o Marcinho, que surgiu no São Caetano nessa época também. Depois voltou. E o Sérgio Enxulapa, com esses 38 gols lá no início do São Caetano, ele é o terceiro maior artilheiro da história do clube. Tá certo, gente? Essas eram minhas informações de hoje. Um abraço, Alex. Um abraço pra todos. E até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, Vitor, pelas suas informações. E agora, pra gente passar a régua, tem o Anderson Firmino, trazendo também informações importantes do futebol, dos bastidores da bola, dos outros esportes. Fica aqui o espaço também pro Anderson Firmino trazer as suas informações dentro do Esporte em Destaque. Tudo bem, Anderson? Um abraço. Bom dia a vocês que acompanham o nosso programa Esporte em Destaque, aqui pelo Boquinhos TV. Um abraço, Alex Dutuoso, a todos os internautas que acompanham o nosso programa. Hoje, quarta-feira, meio de semana. E o esporte não para. As notícias que pesem a questão do coronavírus, as notícias não param. Tanto que, na Europa, falando de futebol internacional, na Europa, a UEFA já estuda uma forma de terminar as ligas nacionais. Estuda uma forma de fazer com que os campeonatos nacionais, a Champions League e a Liga Europa, cheguem ao final. De que forma fazer isso? Eliminando as datas FIFA. Tem datas FIFA ainda no primeiro semestre. Eliminaria essas datas FIFA de maio e de junho, aí um acordo com a própria FIFA, né? Para poder dar o término dos campeonatos nacionais. A UEFA não cogita terminar as competições sem o vencedor. As principais competições nacionais, bem como as duas principais competições entre clubes da UEFA, né? A Liga dos Campeões e a Liga Europa. E tu falou da Olimpíada na última edição, né? Falando da diamante da Olimpíada, e daí muito se questionou sobre a questão dos jogadores, do limite de idade dos jogadores, né? Porque o Brasil ia poder ficar sem Gabriel Jesus, sem o Paquetá, enfim, sem jogadores importantes para a disputa da Olimpíada. E, na verdade, segundo o regulamento dos Jogos Olímpicos, o jogador precisa ter nascido a partir do período de janeiro de 97. Então, dá para ter atletas com a idade de até 24 anos disputando os Jogos Olímpicos. Isso é o caso, notadamente, do Gabriel Jesus e do Lucas Paquetá. Então, são jogadores que vão estar com 24 anos quando aconteceram os jogos, mas adentro do regulamento. Então, o Brasil vai poder contar com eles, caso seja do desejo do Jardim. e a preocupação, então, acaba deixando de existir. Então, o Brasil que está com a vaga garantida, que está com a vaga segurada, vai poder contar com esses atletas. E para encerrar a participação, eu tenho uma dica de livro. Você que está em quarentena, você que está em casa, você que está em casa, tem uma dica de livro muito legal. É aqui. Fiore Giliotti, ocultor da torcida brasileira, de autoria do nosso amigo Paulo Rogério e do Mauro Bertin. É uma leitura que vale a pena. É um livro bacaníssimo. Histórias muito legais sobre o ocultor Fiore Giliotti, que foi um dos ícones do rádio brasileiro durante anos. A FIU. A torcida brasileira, essas cortinas. Enfim, é uma dica de livro bem legal, que eu tive a oportunidade. Quem já tem, vale a leitura. E quem não tem, veja nas lojas virtuais, aí adquire o seu livro, porque vale a pena ler. Tá bom, Alex? Um abraço a você, um abraço a todos que acompanham mais um Esporte em Destaque. Um abraço e boa quarta-feira. Muito obrigado, Anderson. Valeu, um grande abraço a você. Muito obrigado pelas suas informações. E a gente vai fechando esta edição do Esporte em Destaque. Quero agradecer aqui ao Dr. Nelson Marfil, da Clínica Endocentro, que segue conosco mesmo neste período em que está tudo parado. A Clínica Endocentro voltando logo, logo, também com toda a força. Um abraço também para o Pedro da Garbo, Moda Masculina, para a Tati da Ótica Gabes, também para os nossos amigos apoiadores, o Peter Leandro e o Dani Haddad, que são fisioterapeutas e que têm feito um trabalho importante nas redes sociais, lives, para ajudar as pessoas que estão precisando, com dor em casa, precisando de atividade física e estão com a gente aqui sempre nos nossos projetos esportivos. Está certo? Muito bem, eu vou ficando por aqui, agradecendo novamente ao Felipe Rei pelos trabalhos e a você pela audiência que nos dá neste período tão complicado da existência humana neste planeta. Como os senhores sabem, neste período estamos apenas com duas edições semanais aqui na Boc News TV pelo YouTube, mas em breve voltaremos com fé em Deus no nosso estúdio, com as nossas três edições ao vivo, com os nossos convidados, participantes, para seguir o nosso projeto aqui dentro da Boc News TV. Por ora, o que eu tenho a dizer para os senhores é que se você puder, fique em casa. E ficar em casa não é fazer churrasco, não é ficar na piscina, não é chamar um monte de parente para ficar em casa, não é também neste período para você ficar sentado junto com outras duas ou três pessoas no banquinho da praia. Vamos tomar cuidado, gente. Vocês estão vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, vocês estão vendo o que está acontecendo na Itália, na Espanha e pelos relatos que eu tenho dos profissionais de saúde, o que está começando a acontecer no Brasil e especialmente na nossa região, aqui na Baixada Santista. Portanto, tenham consciência, tenham responsabilidade. Se você não faz parte daquele grupo que necessita preementemente de ir para a rua para fazer a sua atividade, fique em casa. É a recomendação que a gente tem dado a todos. Está certo, meus caros? Então a gente vai ficando por aqui. Semana que vem nos encontramos com fé em Deus para mais uma edição do Esporte em Destaque. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do Estúdio Digital da Boc News TV. E aqui já estávamos. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.